Everton Ribeiro recebe na entrada da grande área. Consegue o cruzamento pro Vinícius! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Everton Ribeiro cruzou! Vamos ver se o Vinícius tocou na bola ou não. Segundo gol do Flamengo, Flamengo 2, Boa Vista 0. Vibra demais, Everton Ribeiro! O Flamengo se tranquiliza no jogo, faz 2 a 0 em Cariacica. Everton Ribeiro cruzou, vamos ver se o Vinícius toca na bola ou não. Condição legal, nenhuma dúvida, não há nenhum impedimento. E será que tocou ou não na bola? Saiu comemorando o Vinícius, Everton Ribeiro também. Ele toca de leve, ele raspa na bola. Vamos ver o que a súmula vai dar. Chutão pro Vinícius. Chegou nele, cortou pro meio, ainda ele. Vinícius na entrada da grande área. Acelerou, agitou. Vinícius Júnior do cruzamento. Tirou o Tiaguinho. Mas a sobra do Vinícius mais uma vez. Pra levantar a galera com pedaladas. Vinícius, drible. Deu uma entortada ali no Cadu Fernandes. Cadu se machucou só.